da esquerda brasileira e do ex-presidente Lula, que aparece liderando pesquisa de intenção de voto para as eleições de 2018. A minha geração e a dessa molecada que foi para a rua para derrubar o regime militar na campanha das diretas. Eu jamais imaginei, aos 70 anos de idade, a gente ver golpistas tentando tirar uma presidenta eleita democraticamente pelo voto popular. Eu não sei quantos anos eu tenho pela frente. Depois dos 70, qualquer seis meses, a gente dá graças a Deus. Mas ainda que eu tiver um dia, eles podem saber que esse dia será dedicado 24 horas em defesa da liberdade, da democracia e da cidadania deste país. A CIDADE NO BRASIL 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 Bolsonaro, o senhor sabe que o presidente Lula está vindo aí, não é?